Olá pessoal, mais uma vez aqui né, para mostrar para vocês o que que está sendo feito aqui em nossa horta aqui pessoal, hoje é quarta-feira, bem cedo né, aqui na nossa região, está clareando bem cedo, aí estou desde quatro e meia aqui né, porque daqui a pouco tem que tomar um banho de sete horas, tem que ficar no meu trabalho lá, e a gente começa bem cedo aqui na nossa horta, já capinei bastante hoje, falta tirar porque é além né, da gente ter que capinar para ficar uma estética bonita né, tem uma aparência bonita em nossa horta, a capina também é muito importante né, para acelerar o processo né, conforme eu já falei em outro vídeo, de secar, porque a terra ainda está muito molhada pessoal, devido ao nível que está muito alto, ela não chuga fácil não, aí não estou podendo né, ter alguma pouca coisa de alface lá, que foi plantada ainda antes da que está chuvarada né, ainda não estou podendo semear, não estou podendo transplantar alface, tem umas duas sementeirazinhas ali novas chegando, mas a terra ainda está, o solo está muito molhado ainda, e a previsão é mais chuva, então os próximos dias, então vou esperar aí mais um, essa semana aí né, se não vier chover, a gente vem, a começar a mexer com as verduras novamente, mas agora eu estou fazendo, é o processo de limpeza né, porque, além de acelerar o processo de secar, esse mato, esse mato ele traz, esse mato na horta ele, acaba trazendo muito exceto, muito exceto, e, muita lagarta, acaba atacando as mudas da gente, e vem, ali mesmo, perdi uma sementeira de tanta lagarta, não teve como nem controlar, porque esse mato aqui ó, olha como ele está ó, olha que a lagarta fez nele, está vendo ó, ele está todo devorado pessoal ó, esse aqui é o cairu, aquele cairu bravo de espinho né, a lagarta gosta muito, de atacar ele ó, atacar lagartinha, malhadinha né, e atacar lagartinha verdinha, aí daqui, ela acaba espalhando por toda a horta, aí é muito importante a gente estar capinando, depois também vou vir, retirando esse mato aqui né, é muito importante a gente estar capinando aqui, para evitar essas pragas dentro da nossa horta também, então é isso aí pessoal, vamos que vamos, daqui a pouco vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui, estou capinando também, aquele canto lá também, já dei uma capinada lá hoje também lá, ainda falta ainda lá um canto lá, e lá está bravo pessoal, lá é muita pedra, e lá também eu estou capinando lá, porque lá tem, aqui na nossa região tem muita cobre visível, a gente não dá tempo nem sair aqui dentro do terreno, a gente morre aqui dentro do terreno, não dá tempo só por ela, não vou lá mais não doido, você nunca viu ela não? é porque ela é invisível, mas se ela pegar, não dá tempo só e não, não dá tempo não, quero deixar um abraço para cada um dos meus amigos aí, que está acompanhando nossos vídeos, desejar um ano novo aí, que está chegando né, cheio de paz, cheio de prosperidade, entregar tudo o que a gente vai fazer, em nome de Jesus, na presença de Deus, que vai ser um 2023, e cheio de alegria, se Deus quiser é prosperidade, pessoal, mas eu vou capinar aqui, depois vou estar mostrando para vocês, e essa cobre visível é sério, aqui na nossa região tem muita, Marlu, você tem que ir risada, é porque você nunca viu Marlu, essa cobre visível, se você ver, é verdade, se ela pegar o sujeito, pergunta, quem não conhece, pergunta para Tiringa, pergunta para o Tiringa, que existe essa cobre visível, não existe, se pegar, mas não dá tempo para fazer nada não, mostra lá como o vizinho jogou, para onde foi correr, e então daqui a pouco, pessoal, vou estar mostrando para vocês, como vai ficar aqui, o nosso canteiro limpinho, vamos que vamos, é muito bom, é muito bonito, olha, então pessoal, já retirei todo o mato também, vários carrinhos, porque, o solo está muito molhado, e se deixar esse mato, vai acabar ele, agarrando o solo novamente, e pegando novamente, depois dá uma passada de ancinho, e aqui também tem barco de sombrite, está bem protegido do sol, também não tem necessidade, da gente estar deixando esse mato, em cima do solo, e é para acelerar um pouco, também o processo de, de secagem, vamos que vamos, vou jogar lá, que aí ele vai decompor, nós vamos mostrar lá, e depois eu vou espalhar, para tirar o quiabo, eu vou espalhar ali, que ali é barco, muito bom, olha pessoal, jogando aqui, aqui eu já joguei bastante, e vai se decompor, eu mostro que está aqui, como é que fica, olha, já joguei bastante, e ele vai deteriorando, virando esse composto orgânico, olha, aí depois que eu tirar o quiabo, aqui, eu vou espalhar para ali, que ali é baixo, vou espalhar, esse, esse mato, esse composto, todo para ali, então vamos que vamos, vou dar uma capinada, aqui agora, onde tem, essas cobras invisíveis, aqui pessoal, vamos ali, tem muito cuidado, tem até cobras dentro, aqui eu foi onde eu capinei, olha já pessoal, quatro e meia da manhã, eu estava capinando aqui, fica muito feio, aí eu parei, fui lá no canteiro, acabado de limpar lá, e retirar aquele mato, aqui tem que ter muito cuidado, para ser no escurão, olha, como que sai a mosqueta, aí dentro, mosqueta no mato, olha o perigo, o perigo é a cobra e desligo, aqui olha, olha, o maior perigo, tem mais dessas coisas, aqui olha, meu Deus, esse melão, estão caentando aqui, olha, já comeu aqui, olha, o melão São Caetano, olha, já está comido, quem comeu foi quem, quem comeu foi ela, essa cobra invisível, tem muita, tem muita, tem muita, tem muita, se na região de vocês, aí tem essa cobra invisível, pessoal, deixe nos comentários, pergunte ao meu amigo, aí, Genivaldo Nunes, Matheus Bertolace, na região deles, tem ou não tem, na região de Tiringa, tem muita, tem que ter muito cuidado, vou todo descalço, sem luva, se ela, pegar o sujeito, não dá tempo, só ele nem sair, aqui dentro do terreno, a cobra visível, cobra invisível, ah, invisível, cobra invisível, não é visível, não, não, a gente não vê ela, é perigosa, isso, é transparente, aqui, 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 onde ela te espelha, abobrinha, dá um lastrinho, irmão, eu vou, eu vou rascar, aí, Beto, a cobra visível, invisível, invisível, saiu correndo, você viu, aqui, Beto, saiu correndo, olha aí, pessoal, mostra aí, a cobra visível, ai, meu Deus, esse aí, é o nosso pepezinho, vem cobrir, vem cá, é o nosso pepezinho, vem, é o nosso pepezinho, é o nosso pepezinho, é muito mato, pessoal, então nós vamos encerrando, né, nós vamos encerrando, esse vídeo por aqui, é, que já está chegando, né, o horário, entre os quatro e meia da manhã, já são seis e meia, já está chegando o horário, de ir para o meu trabalho, tomar um banho, tomar um café, e correr para o trabalho agora, pessoal, outra hora termino aqui, é muito mato, e a gente quer agradecer a cada um de vocês, que estão comprando nossos vídeos, né, é, pedir desculpa a vocês, não está tendo, é, plantação, não é, colheita, devido ao clima, muita chuva, e a previsão é mais chuva, mas o que a gente vai, fazendo aqui na horta, a gente vai mostrando para vocês, é momento de recuar um pouco, na nossa, nas nossas plantações, é, mas a gente vai capimando, vai, tem muita coisa para fazer na horta, né, preparando o sol, novamente, vai mostrando para vocês, e descontraindo um pouco também, que é muito bom, né, para a gente, começar o dia leve, começar o dia, né, tranquilo, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é muito bom, então, pessoal, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus permite. Tchau.